Começa agora, senhoras e senhores, a minha cobertura oficial de Baldur's Gate 3, mano, estamos a menos de um mês de lançamento E aí talvez você tenha dúvida, Patife, criei um boneco aqui, você tá vendo esse vídeo daqui dois, três, mas criei um boneco e ele tá fraco, tá esquisito, não tá rolando Ou Patife, não tô entendendo nada, enfim, esse vídeo aqui é o guia basicão pra você criar o seu primeiro bom personagem aí no Baldur's Gate 3, tá? E aí muitas pessoas me perguntam, Patife, eu preciso ter jogado D&D? Eu preciso manjar de D&D? Não, você não precisa, tá? Você pode não manjar nada, chegar aqui, que o jogo é super didático, vai te ensinar, vai te dar mecânicas bem legais E a outra pessoa que fala, Patife, eu jogo D&D, eu manjo, vai me ajudar? Sim, vai te ajudar porque você já entende alguns conceitos sobre a criação de personagem do Baldur's Gate, tá? Eu vou começar a soltar alguns vídeos de builds aqui que vocês podem seguir, mas o vídeo de hoje é um vídeo te ensinando o básico, tá? Como que você cria um personagem e é importante que o seu personagem seja forte, porque é um jogo difícil, tá? Não adianta você, mano, talvez você esteja vendo esse vídeo daqui um, dois meses depois do jogo lançar e fala Mano, criei um boneco, um ano, dois anos e fala, criei um boneco, tá uma porcaria Esse vídeo vai te ajudar porque eu vou ensinar algumas coisas aí básicas e dá pra criar personagem muito ruim Tem quem goste de criar personagens muito ruins, mas tem quem gosta de criar personagens muito bons, tá? Eu estou criando esse vídeo antes do lançamento, então talvez a mecânica de montagem, o seu jogo, não, com certeza, tá? Já anunciaram e o negócio de criação de personagem está diferente, porém a base do personagem não, tá? Então eu vou criar aqui um novo jogo, eu vou pular tudo e a gente vai começar um personagem do zero Mas o ponto que eu quero falar é que o visual, a aparência, os atalhos, eu sei que vai estar muito diferente Muito mais bonito do que está aqui pra mim, porém a base do personagem, os atributos, as raças, as classes E isso tudo eu sei que vai estar igual, porque isso é baseado no livro do jogador de D&D Então eu sei que tem uma base aqui que eles vão seguir pra fazer este boneco, certo? Então a gente vai colocar aqui o Patife no nome Qual que é o negócio? A sequência de coisas que o jogo te faz escolher o seu personagem, eu não acho o ideal, tá? Então você começa, por exemplo, colocando o nome, aí você começa tendo que selecionar histórico E aí, mano, o histórico ele vai te dar um recurso, que é uma proficiência Então pra pessoa que não manja, isso aqui já virou uma salada, tá? Então o que eu vou te recomendar? Primeira coisa que você vai fazer é clicar em raça, clicar em humano E você vai jogar lá pro final, pra parte de habilidades Mano, você tá vendo lá em cima, de novo, talvez a interface do seu jogo esteja diferente Aliás, talvez não, com certeza a interface do seu jogo estará diferente Porém, a base vai ser a mesma, os atributos vai ser a mesma Muito obrigado, meu amor Os atributos serão o mesmo A Giovana me trouxe um chocopão Quem não sabe o que é chocopão, pesquisei na internet, o bagulho é louco É, pra começar bem o dia Então vai estar diferente, mas a base não Então, uma das coisas, por exemplo, que já tem aqui E muitas pessoas não sabem Se você clica no atributo, você consegue ver quais perícias que ele vai influenciar E por que isso é importante? Porque é óbvio que a força vai influenciar no seu dano A destreza no seu acerto no arco de flecha Arco e flecha Mas isso tudo também, esses atributos também influenciam em perícias, em habilidades do seu personagem Então, quando você olha, por exemplo, a questão da inteligência, sabedoria e carisma Você vai ver que eles afetam muito mais coisas do que a força Então é bem importante que você entenda o que isso aqui vai influenciar Você vai ter momentos que você vai poder upar isso aqui com equipamentos, com níveis mais altos Mas a base é a alma do negócio Você precisa acertar isso aqui, tá? Então, o que eu vou te recomendar? Zeros pontos Eu coloquei o mana, vocês vão entender daqui a pouco por que Zeros pontos, tá? E começa a sua build aí, tá? Então, você tem que desenhar mais ou menos o seu personagem Pô, eu quero um personagem que ele me dê opções de diálogo, né? Dá pra zerar esse jogo só conversando, tá? Então, se você quer um personagem que resolva as coisas na base do diálogo Você vai ter que colocar carisma, tá? Então, colocar em carisma E aí, mano, tá com o máximo, tá? O negócio desse RPG, todos os RPGs no geral, mas esse principalmente Você tem que ter um foco O personagem que faz tudo, muitas vezes ele não vai fazer nada bem Então, mano, eu quero um personagem que tenha carisma Então, eu coloquei todos os pontos em carisma Tá, beleza, carisma vai ajudar ele a conversar Como que eu quero que ele bata? Você quer que ele bata com um arco e flecha? Você quer que ele bata com duas facas? Com coisas mais leves? Você vai colocar seus pontos em destreza Pontos máximos em destreza, tá? Beleza, e aí é isso aí Isso aqui é a base do seu personagem Ah, não, eu quero que ele bata com machado Então, mano, com machado pesado, com armas gigantes Aí vai ser força O D&D dá umas alternativas pra mudar isso Dependendo da classe, subclasse, nanané Mas vamos pelo básico, tá? Armas pesadas, força Magia Vai às vezes ser inteligência Às vezes vai ser carisma Vai depender muito de várias coisas Mas a primeira coisa que você precisa entender é isso aqui Você precisa entender isso aqui, tá? Não precisa nem distribuir os pontos Aí vamos para a segunda parte do nosso processo Depois que você entendeu essa parte aqui dos atributos Você vai pra parte da classe E é aqui que você vai entender o que é importante pro seu personagem Então, por exemplo, pra um mago Eu vou colocar aqui o mago O mago, ele já vai marcar Nesse caso desse menu antigo Eu não sei no menu novo Mas ele já vai marcar o que é mais importante pro mago O mago tá com uma estrelinha aqui em inteligência, tá vendo? Então, o atributo principal do mago é a inteligência O do bruxo é o carisma Lembra que eu falei que às vezes a magia é inteligência Às vezes ela é carisma? O bruxo usa carisma E o mago usa inteligência O patrulheiro O principal atributo dele é destreza Entendeu? Então, isso aqui vai te ajudar A distribuir aqueles pontos lá da frente, certo? Então, como eu falei Eu quero um personagem que Que resolva as coisas no diálogo Então, carisma E eu quero um arqueiro Então, a gente vai lá A gente vai jogar destreza no talo dele, certo? Carisma e destreza É uma personagem conversa E meu personagem é bom no arco e flecha, tá? Eu já vou falar sobre as outras coisas Que o atributo influencia Mas, no momento, é isso Patife, mas de 16 Eu já vi gente com muito mais do que 16 Eu tô com mais pontos Por que eu não coloco mais? Na hora da criação, você não consegue E aí é que vem a raça No começo, eu falei pra você colocar o humano Porque o humano é balanceado em todos os atributos Tá vendo? Porém, vão ter personagens Por exemplo, o elfo O elfo, ele me dá aqui embaixo Como vocês podem ver Um bônus em destreza Então, o elfo vai ter mais destreza Do que os outros personagens E aí, quando eu for pra parte de habilidades Como a destreza dele é melhorada Ele vai ter um pouco mais de Ele vai chegar a bater 17 de destreza Deu pra entender? E é aí que a build fica um pouco mais complexa A gente vai começar a aumentar a complexidade agora E ó, se você chegou até aqui nesse vídeo Não esquece de dar o like Eu tenho certeza que você gosta de games E pra quem gosta de games Eu comecei o projeto Atlas Junto com o Panetone É um podcast curto, mano Pra você ouvir as notícias e debates Sobre o mundo dos games Enquanto toma um banho Lava a louça Vai cagar Enfim, o que for O link tá aí no topo da descrição Ele tá em todas as plataformas de podcast E também aqui no YouTube Tudo de graça Só você clicar lá e seguir na sua plataforma favorita E vai ser muito importante pra mim Se você me seguir É um projeto que eu tô muito empolgado E eu acho que quem curte games Vai curtir também Fechou? E agora vamos voltar pro vídeo Porque tá maneiro, né? A raça Vai aparecer Então ele dá destreza mais um E a sub-raça dele dá inteligência mais um Eu posso mudar De elf altaneiro Eu posso colocar o elfo da floresta Que vai ser destreza E de sabedoria O destreza Recurso da raça E tem a característica da sub-raça Então a gente tem o elfo altaneiro O elfo da floresta Então agora é Não, mano Mas eu quero fazer um anão Quero fazer um anão arqueiro Beleza, você pode fazer Mas é bom você ter ciência Que o primeiro recurso que o anão tem É constituição E aí a sub-raça dele A sub-raça vai dar Força mais dois Ou sabedoria mais um Então você vai ter que basear Um pouquinho melhor Antes de simplesmente fazer Eu gosto de fazer personagem Assim, tá ligado? Tipo, eu quero um anão bardo Não é a melhor condição Porque o bardo usa carisma Porque o anão dá constituição Então, enfim Mas eu gosto de brincar desse jeito E existem maneiras mais complexas De você fazer sua build E você compensar isso aí Mas por base Vai ser muito difícil Você montar uma raça E uma classe Que não condizem, tá? Então o ideal é que você sim Tente montar uma raça Com a classe que deu No meu caso No caso O Halfling peligeiro aqui Ele, mano Resolve praticamente Tudo que eu quero A raça dele me dá destreza E a sub-raça dele Vai me dar ou constituição Ou carisma Lembra que eu queria? Constituição ou carisma? O meio elfo também é excelente, né? Porque eu posso Como ele é meio elfo Eu posso, por exemplo Escolher se eu quero os pontos dele aqui Em força Ou enfim Do jeito que eu quiser As meias raças O pessoal fala sempre que é muito forte Porque você tem a opção De mexer um pouco mais E ele tem mais dois de carisma Então quer dizer, mano O meio elfo Também seria bem interessante Porque ele teria carisma Que eu quero Ele tem o bônus de destreza Que eu quero E além de tudo Eu posso colocar um pontinho extra Aí Mano Vou, sei lá Colocar inteligência Pra me ajudar a resolver algumas coisas Enfim Aí aqui vai De você Eu vou simplificar Eu vou fazer um halflingzinho Tem destreza 2 Porque eu quero o arco e flecha Vou colocar um carisma 1 Existem outras coisas, tá? Ainda nesse meio termo Que você vai aprender Mas Por exemplo Detalhes Tipo Tem armas Que dão dano baseado na destreza Que são as armas leves Elas vão aparecer como É Tem uma marcaçãozinha lá Então tipo Uma rapieira Ou as facas Você não usa a força Você usa a destreza Pra calcular o dano E o acerto Depois a gente conversa Um pouquinho sobre isso, tá? Por base é isso Vamos agora Pra parte de perícias Porque aqui também É um pouco complicado O jogo vai ser baseado Naquelas rolagens do D20, né? Então o que que isso quer dizer? Que quando você for Pô, eu quero pegar um negócio É Eu quero Roubar um negócio de um cara Pra roubar um negócio de um cara Você vai ter que rolar um teste De Deixa eu ver como é que eles colocaram Aqui no jogo De furtividade Talvez Não sei Talvez ele seja furtividade Talvez sobrevivente Não sei No caso seria Prestidigitação No D&D Deixa eu pensar Mas enfim Você vai ter que rolar um teste de destreza, tá? Como que vai ser calculado esse teste? Ele vai te colocar uma dificuldade Um número de De zero a Infinito E aí você vai ter que jogar Num dado de 20 lados E tirar mais do que aquilo O jogo vai fazer tudo isso automático Só que assim, mano Por exemplo, um bagulho é 10 Você tem que tirar mais que 10 num dado de 20 É 50% de chance Porém Se você tiver os bônus da habilidade Então por exemplo De novo É um teste que eu quero pegar um negócio No ninho de uma aranha Tem um ninho de uma aranha E aí o jogo vai me falar Pô, você precisa usar destreza Eu vou utilizar Pontos bônus nisso Então por exemplo Todos os meus testes Acrobacia Prestidigitação Tá aqui E furtividade Eu vou ter bônus De acordo com o meu atributo Tá? Então eu vou jogar o dado de 10 lados No jogo E eu vou somar esse atributo Que tá aparecendo ali Então se eu tirar 7 E a dificuldade era 10 Eu vou conseguir fazer aquilo Se no caso for furtividade Eu tirar 5 Vai somar 5 5 mais 5 10 eu vou fazer Então assim Isso aqui é o que vai definir O seu sucesso Ou o seu fracasso E é por isso Eu quero Mano, às vezes eu vou ter que intimidar alguém Pra intimidar essa pessoa Eu vou ter que tirar 12 E aí eu vou querer A dificuldade é 12 Então eu vou ter que tirar 9 Entendeu? Então é mais ou menos isso Que você vai basear Lembrando que eu ainda tenho pontos Algumas coisas muito importantes Mas depois eu falo sobre isso Eu ia falar Mas eu me perdi Beleza Então voltamos Estamos em perícias ainda E aqui você vai escolher as perícias O que eu recomendo? Que você sempre coloque no seu personagem Perícias que conversam com As habilidades do seu personagem Então como o meu negócio É carisma e destreza Eu vou tentar colocar aqui Sei lá Tipo Intimidação Então eu vou tentar intimidar as pessoas O que vai ser bem legal Deixa eu ver se ele Se ele Ah tá Tem as que ele herdou Então ele herdou furtividade Por ele ser um halfling Ele herdou um arcana Ah, mas por que eu estou escolhendo essas perícias? Porque além do bônus do atributo Você também tem o bônus de proficiência Isso aqui é padrão E conforme você vai subindo de nível Ele vai aumentando Por enquanto é mais 2 Mais 3 E o que que é? O que você sabe fazer A proficiência O que você tem proficiência Quando você rolar o dado Você vai somar esse bônus também Isso aqui é bem padrão com D&D também Ou seja Se for por exemplo furtividade Eu vou ter o meu bônus de proficiência Mais 2 E eu vou ter o bônus Da minha destreza Ser mais 3 Lembrando O bônus Do atributo Não é a mesma coisa Que o nível do atributo Então minha força é 8 O meu bônus é menos 1 O bônus é o que eu vou colocar Nesse dado de 20 lados Que eu vou jogar Então mano E aí uma dica básica Sempre vai aumentar mais 1 Nos números pares Então 10 e 11 Vocês estão vendo que é igual Mas 12 Aumenta mais 1 Aí ó 12 e 13 é igual Mas o 14 aumenta mais 1 Sempre números pares Então beleza Então como eu falei pra vocês Eu tenho bônus de furtividade Pela minha caça Pela minha raça Eu tenho bônus de arcanismo Seria talvez até mais interessante Eu ser um mago Do que eu ser qualquer outra coisa O que me deixa também Uma abertura Pra eu colocar uns pontinhos De inteligência E eu tenho Bônus de história Concebido pela minha origem Isso aqui é bem legal Agora lembra que lá no começo Eu falei mano Como que você vai escolher O histórico do seu personagem Sem montar o seu personagem Agora eu escolheria o histórico Eu já sei que meu personagem Vai ser um personagem furtivo E vai ser um personagem de diálogos Então eu vou escolher Algum histórico Que me dê proficiência Em habilidades que envolvam Ou carisma ou destreza Então por exemplo aqui Se eu colocar o pivete Eu vou ter prestidigitação Ou seja Meus dedinhos são rápidos Eu vou conseguir roubar coisas Com mais facilidade E eu vou ter furtividade Então eu vou ter Mano Eu vou ser mais furtivo E eu não preciso gastar Só que esse tem que tomar cuidado Vocês lembram que Eu já tinha Eu acho que se não me engano Eu já tinha furtividade Pela minha raça Não tinha? Então tipo Eu acabei combando É eu já tenho furtividade Então talvez não valha a pena Né? Mas aí vamos ver Alguma outra coisa aqui Manipulação E prestidigitação É bem legal Por que? Manipulação é carisma E lembrando que Quando eu coloco ali Vocês podem ver Um resuminho da habilidade E o prestidigitação É de destreza Então se eu for um charlatão Da hora mano Eu sou especialista em persuasão Eu coloquei aí o bônus O meu bônus No No ponto certo ali Que eu queria né Que é manipulação Deixa eu ver se eu consigo É Porque eu não consigo fazer manipulação Aqui ó Não tá aqui ó Manipulação já tá concedido por charlatão Né? Eu ainda tenho o arcanismo Que de novo É um negócio que talvez eu use Alguma outra magia Fortividade e prestidigitação Então assim Então aos poucos Você vai montando Esse é o básico Tá? De novo A aparência eu nem vou mostrar Porque eles já mostraram Que o menu inteiro vai mudar E tudo mais Mas isso aqui é a base Do Dungeons & Dragons A questão da raça Da classe Das perícias E das habilidades E da origem né No caso do histórico Tudo isso é um padrão Quanto mais balanceadinho Você fizer isso aqui Melhor vai ser pra você Tá? No caso eu tô com aqui O patrulheiro Ele tem ainda alguns detalhes Então eu posso escolher O inimigo favorito Alguns bônus aqui E tudo isso vai me dando Algumas outras coisas Então por exemplo Eu tenho proficiência em arcanismo Né? Mas eu posso Deixa eu ver Ah eu consigo mudar Aquela proficiência em arcanismo Tá? Eu consigo mexer Proficiência em investigação Mas investigação é inteligência Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa Proficiência em histórias Armaduras pesadas Isso é bem legal Proficiência em religião Tá? Isso é outro ponto também Que eu precisava falar Sobre equipamentos Você pode ver Quando eu coloco Que eu sou um patrulheiro real Eu ganho proficiência Em armaduras pesadas Mano Você não pode usar armaduras Que não cabem no seu personagem Elas vão te atrapalhar Nem armas Que o seu personagem Não tem proficiência Proficiência é saber fazer aquilo Né? Então é muito importante Que você de novo Tenha também isso aqui em mente Um pouquinho mais ou menos O equipamento Que você vai utilizar Tá? Aqui do lado Você vai ver que você tem As proficiências Né? Prestigitação Fortividade Investigação Natureza São as proficiências Que seu personagem tem Aqui tem um resumão A rolagem de dados Então vai ter que ser Esse aqui Beleza Agora eu já mudei Completamente Eu quero ser um personagem Super forte Então 17 de força Mano E ele é um anão Qual que é o outro negócio Que ele tem ali Ele tem força e constituição Então você vê Mano Força e constituição Um anão tanque Mano Pati E constituição São atributos Que sempre que sobrar Um pontinho Na hora da build É importante Que você não tenha Tão baixo Tá? Outra coisa que vai te ajudar Também é ter tudo No 10 Tá? Pelo menos Porque menos de 10 Vai complicar Sua bíblia em alguns momentos Então se você conseguir Distribuir os 10 E os pontos que sobrar Você colocar ali em outros Inteligência Às vezes você vai sacrificar Um atributo Para ser mais pontual Então eu vou tirar Uns pontinhos de inteligência Para colocar mais um Pontinho em destreza Eu vou ter Nunca vou usar Meu personagem para inteligência Porém para destreza Vai me ajudar Para você saber Se você vai usar ou não De novo Você pausa aqui História Investigação Natureza Religião São coisas que você vai usar Ao longo da sua gameplay Este é o básico Da criação de personagens É literalmente A parte da criação Qual que é o ponto? O Dungeons & Dragons O D&D Ele tem uma questão De evolução de personagens Que não é simples Que nem um action RPG Que você aumenta as estatísticas E você vai dar números Maiores de danos Não Você vai escolhendo caminhos Para o seu personagem De novo Eu vou falar sobre isso Num futuro Esse aqui é o básico Se você fizer isso aqui Você vai ter um bom começo Para qualquer personagem O problema Que eu vejo E que esse vídeo Vai pegar você Às vezes o cara Que quer fazer um anão arqueiro E tipo Mano Se eu fizer um anão arqueiro Um anão Eu consigo 17 de força Mas eu não vou conseguir Nem chegar nem perto De 17 de destreza Não vai Ele não vai passar De 15 de destreza Ele não vai passar De 15 de inteligência Então não adianta Você tentar fazer algo Muito fora Da sua build Tá É isso Já tem o próximo Roteiro do próximo vídeo Na mente Tá Que é A melhor classe inicial Na minha opinião A minha sugestão De personagem Para você começar E jogar o Baldur's Gate 3 Tá Mas esse vídeo Sai em breve A princípio Eu quero que você Deixe seu like Eu preciso da ajuda De vocês Meu YouTube Não está entregando Os vídeos Eu estou Desesperado Mas eu vou fazer A cobertura desse jogo Que eu sou apaixonado Eu tenho certeza Que quem for jogar Vai gostar Tá bom Estou com bastante Coisa na cabeça Tenho bastante Conhecimento Para compartilhar Da minha experiência Prévia de D&D E também do jogo Que eu estou jogando bastante Eu estou bem empolgado Deixa o seu like Se você gostou Se inscreve E manda para uns amigos Para mais dicas Vai ter dicas mais básicas Dicas mais avançadas Mas com o tempo A gente vai conversando Até o lançamento do jogo A gente fez a cobertura completa É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau